Olá, para você que está acompanhando o NH Notícias, agente direto do gabinete do prefeito. Aqui com a gente o prefeito, também presidente da Câmara, o Márcio. Prefeito, tem uma ótima notícia para o comércio de Manoel Ribas, né? Exatamente, Lucas. Muito bom dia. Realmente uma boa notícia, principalmente para os nossos comerciantes, nossos empresários aqui do Manoel Ribas. Devido ao grande sucesso que foi essa primeira feira do comércio, né? A gente fez uma reunião na sexta-feira, da pós-feira, com alguns empresários, relatando como foi em números, então realmente bateu todas as expectativas. E o nosso intuito é que essa feira realmente perdure para frente, para o futuro. A gente está aqui de passagem, mas a gente quer garantir que todo ano realmente tem essa feira. Então, pensando nisso, estamos criando uma lei, instituindo a Feira do Comércio de Manoel Ribas. Estamos aqui com o presidente da Câmara, o Márcio Pátria, para realmente entregar o projeto de lei, para ser apreciado na Câmara e, a partir de então, ser criada uma lei que todo ano, o poder público, faça essa feira do comércio, junto com as entidades comerciais, com os empresários, para que realmente isso vire uma tradição em Manoel Ribas. É isso, Márcio. É um importante movimento para incentivar o comércio local, para manter o comércio. Bom dia, Lucas. Bom dia a todos que acompanham a NH Notícias. Com certeza, quero parabenizar o prefeito Corona por essa atitude, mas que justa valorizar o comércio local aqui no nosso município. É isso. O prefeito, então, faz a entrega nesse momento. Agora está nas tuas mãos, né, Márcio? E a gente segue acompanhando aí. Aqui o jornalista Lucas Hert, no portal NH Notícias, onde o nosso compromisso é a informação.